Música Meu nome é Jeane Carlos Pra ver, meu nome é Marcelo Não esquece meu nome, porque é John Vitória Raquel Letícia Maria Luísa Eu fiz uma cobra Música 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 A ideia do marco infantil Era ocupar o espaço Da comunidade, trazendo pras crianças O lazer Que as crianças aqui, nesse espaço Conseguissem construir Seus brinquedos através Da educação do lixo Aqui no Lajão, durante 5 dias Consecutivos, construiu Com as crianças os brinquedos Com esse material reciclado Estamos aqui no Lajão Esportivo e Cultural Eu trabalho como agente de campo Na UPP Social Para integrar a comunidade Com a cidade Estamos já há dois anos Trabalhando Com ações culturais Esportivas Desenvolvidas pela gente mesmo Jovem aqui da comunidade Ah, a gente podia fazer Botar as lixeiras ali em cima Para quando os moradores passarem Jogar lixo no mato Jogar na lixeira Então a gente pode fazer isso O morro pode ficar A comunidade pode ficar bem mais limpa O que se buscou foi a consciência Do que significa o lixo A gente vai conseguir limpar isso tudo Está sendo uma grande oportunidade Eles poderem mostrar o talento que eles têm Fazendo brinquedo Podendo criar outras coisas A proposta é fazer um totem O que seria o totem? Seria um marco Onde a criança estaria fincando Todos os seus sonhos de realidade Assim vamos pensar no futuro agora E defender Não, 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 não